Boa noite irmãs e irmãos, são 18 horas, hora da Ave Maria, nesta quarta-feira, vamos agradecer a Nossa Senhora por mais um dia, rogar por emprego aos desempregados, e proteção para todos que trabalham, a todos que fazem essa oração, para todas as famílias, para todos os pedidos aqui no chat, nos comentários, e em nossas mídias sociais, e ainda, para todos que estão em nossas mentes e em nossos corações. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, e Maria Santíssima vos é benção e agora e para sempre, amém. Sejam bem-vindos irmãs e irmãos, filhas e filhos de Maria, essa oração é para todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Consagração à Santíssima Virgem Maria, eu te escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e minha Rainha, eu te entrego e consagro, com toda submissão e amor, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e, também, o valor de minhas boas ações passadas, presentes e futuras, concedo-te inteiro e pleno direito de dispor de mim, e de tudo o que me pertence, sem exceção, segundo tua boa vontade, para a maior graça de Deus, amém. Oremos, Nossa Senhora, nesta quarta-feira, venho diante de ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida, muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo, venho pedir hoje, Senhora, pela graça do trabalho, proteção aos empregados, e emprego para os desempregados, eu bem sei, Senhora, que trabalhar é colaborar com teu plano de amor e serviço a toda a criação, é também a forma que temos para garantir o pão de cada dia, para nós e nossas famílias, eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas, que eles, com a tua graça e intercessão, encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades, abençoa também, querida mãe, os aposentados e aposentadas, por todo o trabalho que realizaram, por intercessão de São José Operário, protegei a todos os trabalhadores e trabalhadoras, tudo isso eu vos peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Irmão, na força e na unidade do Espírito Santo, amém. Intenções Nossa Senhora Nossa Senhora, também vos pedimos nesse momento, pelo Brasil, por nossas cidades, pela cura do mundo, pelo fim da pandemia, pelas famílias que perderam seus entes queridos, pela conversão dos pecadores, pelas vocações, pelas almas do purgatório, pelas grávidas, pelos sacerdotes, pela restauração das famílias, pelos agonizantes, pelos desempregados, pelos idosos, pelos acamados, pelos órfãos, pelos dependentes químicos, pelos desabrigados, pelos abandonados nos leitos dos hospitais, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que passam fome, pela juventude, pelos professores, pelos marginalizados pela sociedade, pelos moradores de rua, pelos filhos abandonados pelos pais, pelas mães e pais esquecidos pelos filhos, pelas viúvas, pelas crianças, por todos os casais, pela libertação da síndrome de pânico e ansiedade, desejo de suicídio, e todos que se encontram aprisionados nas doenças psiquiátricas, pela libertação de todos os vícios, pelo local de trabalho de todos, pela libertação das falsas notícias, fofocas e intrigas, por aqueles que não conseguem pagar suas dívidas e sustentar suas famílias, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas pessoas que pediram as nossas orações, pelos aniversariantes no dia de hoje, pelo crescimento do nosso canal, por proteção e fortalecimento da igreja. Amém. Senhora da Divina Providência, damos-vos graças pela sua intercessão junto a seu Filho Jesus, pelas nossas necessidades espirituais e temporais, que possamos ser gratos a cada momento de nossa vida. Com amor vos saudamos, ó Maria, Mãe da Divina Providência, entrego-me inteiramente a vós. Orientai a minha vida, e obtende-me a graça de cumprir fielmente a Divina Vontade. Alcançai-me o perdão dos meus pecados, e sede minha proteção e guia, todos os dias de minha vida. Amparai-me nas horas de luta e sofrimento. Ajudai-me, ó Maria, a conseguir a renovação interior do meu coração, para que nele eu possa acolher vosso divino Filho, Jesus. Livrai-nos de todo o mal, e de tudo o que possa ser obstáculo à eficácia de vossa proteção. Ó doce Mãe da Providência, lançai um olhar materno sobre mim, e, se ofendi o coração sagrado de Jesus, cobri-me com o manto de vossa proteção e serei salva. Vós sois a minha esperança neste mundo, guiar com segurança os meus passos até a vida eterna. Amém. Oração a Nossa Senhora do Trabalho, Senhora, Mãe da Vida e do Serviço, com seu manto protetor, fazei descer sobre o local em que trabalhamos todas as graças e bênçãos. Olhai com carinho e abençoai nossos patrões com sabedoria e discernimento, para que saibam reconhecer todo o serviço que realizamos. Cuida do relacionamento com os colegas que dividem suas tarefas comigo, e que não conheçamos o sabor do ciúme entre nós, dai-nos coragem para enfrentar todos os desafios diários que o emprego nos impõe, para que saiamos no final de nosso expediente com a sensação do dever cumprido. Por fim, ó Mãe de Jesus e Nossa, auxiliai-nos para que saibamos gastar o dinheiro que recebemos, fruto do suor de nosso corpo e intelecto, com justiça e equidade. Amém. Oração do Desempregado Ó Mãe amável, Nossa Senhora do Trabalho, prostrado aos vossos pés, suplico-vos, humildemente, olhai com bondade para este vosso servo desempregado. Minha situação é muito difícil, não sei mais a quem recorrer, por isso, estou em busca de uma luz. Sei que posso encontrá-la batendo à porta do vosso coração. Quem recorre a vós, não fica de mãos vazias, desprotegido, pois sinto que encontro segurança em vossas mãos, sob o vosso olhar de ternura e abrigado por vosso manto protetor. Aceitai, portanto, meu apelo concedendo-me a graça de um emprego. Prometo-vos que o meu coração estará sempre aberto àqueles que precisarem de minha ajuda. Muito obrigado, ó Mãe do Divino Trabalhador, por ouvir-des minha oração, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave José, homem justo, a sabedoria é convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai davítico de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, nos preserve. São José, nos proteja. São José, muda o curso das aflições. São José, que as forças celestes. São José, não deixe jorrar os vulcões, nem cidades sem comunicações. São José, restitui os empregos. São José, escutai o mundo, e seus apelos. São José, ilumina a escuridão. São José, meu grito, sempre foi de glória. São José, e a mão do Pai, é que nos sustenta. Amém. Consagração do lar à Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso, e protegei-nos, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus, e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus, e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Agradecimentos Nossos sinceros e humildes agradecimentos Mãezinha querida, por nos abençoar nestes momentos intensos de oração com fé e esperança. Agradecemos a vocês que rezam conosco, rogando que Nossa Senhora vos cubra de saúde, proteção e graças, atendendo a todos os seus pedidos. Amém. Vença ao final, o Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender, Amém, dentro de nós, para nos conservar, Amém, a frente de nós, para nos guiar, Amém, atrás de nós, para nos guardar, Amém, sobre nós, para nos abençoar, Amém. Ele que, como o Pai e o Espírito Santo, vive e reina, pelos séculos dos séculos, Amém, recebando a benção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. Obrigado por orar conosco. Continue em oração compartilhando esse vídeo, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que Deus Pai Todo-Poderoso, te abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém.